Querida família Joana d'Arco, amados alunos, o momento é de reflexão, desafios, mudança, união, perdão e oração. Oração porque Deus tudo pode e está conosco. Estamos em uma jornada de ensino nunca antes vivida, porém, uma marca forte em nosso colégio é a força, a união e a presença da família. As palavras de ordem nesse momento são diálogo, transparência e repranejamento para minimizar os impactos que estamos vivendo. Nossos alunos já estavam de férias e a partir de segunda-feira, dia 4 de maio, devem voltar à rotina de estudo. Nossos professores estão gravando videoaulas e terá o momento Tira Dúvidas Online. Lembre-se que a frequência é necessária, já que estamos em aula referente ao mês de maio. Organize um ambiente de estudo em sua casa, coloque a farda, assistam às aulas, participe das atividades e avaliações. Sabemos que será uma fase de adaptação. Vamos juntos nos organizar. Vai dar certo. Estamos em oração, rogando a Deus o retorno de todos, porque a alegria, a energia e o brilho do nosso colégio são vocês, meus amados alunos. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Deus nos abençoe. Até breve. Saudades e mais saudades. Saudades e mais saudades.